Abre, levanta ai Alucinho pra não ir ver ai Coisa linda Tira essa vasinha Pode ficar ai Fica ai, fica ai Cedo, já pisgou uma Não vou falar o que que é Porque outra vez eu falei um monte que é um piauçu Mas esse é Mas esse é um piauçu Uma piapara grande Porque ta vindo Porque ta vindo Não, mas vai ficar difícil Pode concentrar ele Força ele a vindo com a cabeça pra cima Ele ta vindo Ta vindo né, mas vai parar de vindo Já abriu na gaiada Na pedreira Isso ai Certinho, quando ele puxar você deixa Não roscou? Ai vai trabalhando Volta com tudo, volta com tudo Isso Coisa linda de fisgada O caranguejo não mamou E se uma fisgada eu vou falar Nossa A varia bebeu água Não, ele ta vindo Isso, isso, ele ta subindo Aproveita, aproveita Chego aço que não vem Tem moleza não Então vai, acocha, acocha Pode ficar sentado ainda Pode ficar sentado, melhor pra Isso ai Cagado da puta Deixa essa cabada Traz ele do seu lado Sentado ainda Aí A frição é um pouquinho pra trás, Igor Você solta ela É Pro seu lado, pro seu lado Isso, ai ta bom Aí Aí, mantém ele alto assim Mantém alto Aí Aí Aí, calmou Aí, calmou Aí, calmou Olha gente Linda piapário Linda piapário Linda piapário Ela ta bem descansada Viu, viu Linda, linda, linda Curta um pouquinho, Igor Que tem pedra muito enroscada Deixa ele descansar não Vai afundando Segura sua vara, hein, neném Aí Olha lá Que coisa linda Que coisa linda Não, neném Calma ai Cansa ela, Igor Ergue a vara Baixa Isso Ela não ta pronta Mantenha alta Porque ela tem rosca ali Volta recolhendo lá Isso Tá virando Cobra cai Cobra cai Ela ta indo na pedreira Aí ela enrosca É Deixa forçar A bichinha já começou a subir o rio Aí 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 é o lugar que você cansar bem Coisa linda Coisa linda de piapário, gente Ah, pranchando Tá cansando Vamos se ajeitar aqui Só passar claro Pode erver bem A vara enverga bem Já não ta pronta ainda não Ah, agora eu acho que ta aí, Igor Vamos lá Hum Vamos lá Só se ela pranchar mesmo, Igor Aí Pode trazer ela pra passar a quadra Isso Cuidado que ela pode dar uma arrancada ainda Aí, Igor Coisa linda, Igor Coisa linda Nem pegando a balança pra pesar Sabe Enquanto eu solto aqui Pega a balança rapidinho, Igor Que balança? Ta bem do lado ali Balancinha pra não pesar, é? Você pegou bem pigo, hein? Da mãe da boca Pega ela assim, irmão Entendeu? Dois e... Não sei se vai focar aí, pessoal Dois e novecentos Dois e novecentos Dois e novecentos Balancinha Marino Esporte Tá virando um politiqueiro da puta Agora pega o peixe Mostra o peixe pra nós agora Dá uma olhada Coisa linda Sessenta centímetros, ó A bicha é grande, hein? Nós vamos levar uma piapara hoje Mas não vai ser essa Como nós vamos pegar mais Essa vai pra água Tem que dar uma descansada essa, não tem? A gente tem uma menor pra fazer um fechinho Deixar ela Partiu embora Boa, moleque A primeira do dia Tá terminando de amanhecer Já amanheceu no caso, né? Oito horas Oito horas já Boa, boa Aí, ó Aí, ó O pai pegando mais um Só pega pequeno só Só pega pial só Ah, não sei o que é isso É pra peixinho Isso aí Isso aí já tá só o cadáver Isso aí já tá só o cadáver Isso é pequenininho mesmo Quem não contou nem a experiência Ah, é o Framingo Isso que rouba uma isca terrível, ó Isso aqui é cagado pegar, hein? Isso aqui é Isso aqui rouba uma isca Com a boca do bicho Ó, mas é bonito, viu? É bonito Mas na massinha ele é terrível É terrível pra roubar Se a gente usa um anzol 3, 4 Mas Como é de escama Coma com peixe Conta com peixe Dois a um pra mim Dois a um Ó, ó, ó Ó Meu bichão aí Vamos lá Adeus mamãe Vai puxar, você cede Ao voltar, você tem que recolher um pouquinho Hum, tô achando que enrolou na minha A minha tá pra baixo Pode ficar com peixe Pode ficar com peixe Tá ligado aqui, homem? Tá Feixe bom, né? Feixe bom Muito bom É isso Não tá vindo, né? Não, tá vindo de coco Vem de coco Acho que não gostou, tá? Pode É grande Tenta ficar com ele Tenta ficar com ele Hum? Não tá enroscado, né? Não tá enroscado, né? Sim Tenta... 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 A rocha... E a linha é grossa Desce a vaga até lá embaixo E rodando o máximo que você puder Aí Aí tá vindo Normalmente quando pega Pega bem pego Tomou frição com força Cuidado agora Parece que enroscou Parou, 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 solta frição Solta, solta Aí vai Cuidado, cuidado Soltou Soltou? Soltou né? Vai de boa Ae Agora soltou mesmo Agora pode ir com calma Ali onde ele tá não tem rosto Tá vindo? Tá vindo? Mas pode ficar acervado que é peixe de mão Deixa eu ver Vai Aí Segura aí Pode segurar aí que aí vai Fazer muita força ainda Baixa devagar, tá? Não baixa forte não Fica em tag Aí Ergue a vara lá em cima Aí Quando ele deixar Você ergue Só baixa devagar Tá? Quando você for baixar Boa Que coisa linda Gente E a vara linda 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 Isso A cara não tá cansada ainda pra passar Passar quase não Isso É a vara linda É Mas eu não venho ainda não Pode Se vai quiser afundar Você deixa Pode trazer Pode trazer Pode trazer Pode trazer Boa moleque Ah porra Cê tá doordo Ah É bonito É bonito É só sashimi Pega lá Balança Pra não apesar Olha o tamanho da criança Quantos quilos? 3,300 Se conta um pouco lá 3 quilos Um pouquinho maior que a outra Tá bom de peixe Nós soltamos a outra hoje E é a segunda que nós pegamos Nós soltamos a primeira Era 8 horas Vou pegar mais Mais tarde Nós vamos soltar Vai ter a segunda Eita bicha bonita Eita bicha bonita 57 centímetros Levanta aí Alucinco Coisa linda Tchau Eita bicha bonita Eita bicha bonita Eita bicha bonita Obrigado.